Sim! Ótimo! Pegue a geladeira, pegue na geladeira e põe na geladeira em mim. Que pra mil anos! Antes de ser gay, eu achava que a coisa mais maneira que podia me acontecer era virar Eu ia ganhar mulheres, dinheiro, mulheres, dado até tarde, mulheres, ia ser mulheres Será que desgraça? Eu quero dormir, porra! Tch, 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 tch... Pau! 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 Te agarro pela cabeça assim pela cabeça e dou um golpe E tijóooook! Todo mundo odeia o Chris Todo mundo odeia o Chris Quando eu tinha 13 anos, minha mãe convenceu meu pai a tirar a família dos conjuntos-habitacion-juntos. Ela sempre diz que conjunto era só outra palavra pra conjuntos. Nos laboratórios, o rato amontou os governos. Nos conjuntos, o governo amontou ratos. Pai, dá pra parar na lanchonete? Tem dinheiro pra lanchonete? A gente compra um combinado. Ju fica com o X-Burguer, Tônia com o X-Burguer e Cris com o X-Burguer. Uma vez eu fiquei só com o X-Burguer. Nós nos mudamos pra um apartamento na SPORTA! Se a gente soubesse que a Bed-Stuy seria o centro de uma epidemia de PEC, a gente teria escolhido a Bed-Stuy. A Bed-Stuy tinha até um lema. ISSO É SPORTA! Se você sentiu cheiro de fumaça e acha que a casa tá pegando fogo, então pegue seus irmãos e caia fora daqui. Se você sentiu cheiro de gás e acha que a casa vai explodir, pegue seu irmão e sua irmã e dê o fora daqui. Se sentiu cheiro do irmão e o seu irmão tá começando a pegar fogo, então pegue a sua fumaça fora daqui. Por sorte a casa nunca pegou fogo, meu irmão pegou fogo. Mãe, por que o Drew e a Tônia podem ir à escola no nosso bairro? E eu tenho que ir à escola no nosso bairro? Não interessa pra você, palhaço! Música 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 pra sempre. Não dava pra sair no braço, mas eu achei que ia conseguir sair no braço. O que você disse? Eu, ga-ga-ga-ga-ga-ga-ge-jei? Você sabe quem eu sou? Pisa no meu sapato de novo, e eu te mostro poder de luta. Eu não amarelo! Sou da mierda, moleque. Eu trago uma bunda inteira pra cá. Sua mãe é uma porcariasaaa... e o seu pai é um imbecisphere? Falcon, Bonche!! Qual é o seu nome? RONALDO Todo mundo tem um novo diretor Agora SAI DO MEU O SENHOR Acheu graça? Teve graça Qual é o seu nome filho? Merda Arrume-se da próxima vez que vier a minha escola Viu os sapatos? Que bosta Eles dizem Sou Bia Sato e Vida Eu quero mais disto E menos disto ai Brilha muito no corrente Tchau, tchau